A CIDADE NO BRASIL 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 Então, nós temos que ir para o atlac. Então, não sei que eu, sim. O que você conseguiu? O que você conseguiu? O que você conseguiu? Você conseguiu? O que você conseguiu? Você conseguiu. Então, eu fui para o que você conseguiu. Agora, não pode ser possível, porque o nosso negócio é muito importante, que nós precisamos de fazer. Então, não é o brilho, não é o brilho. Então, não é o brilho. Eu sou o que eu não me conheço para o meu filho, e eles me conhecem. E assim mesmo. Como é que você fez com a família? Eu sou um grande, eles me conhecem na minha família. Você fez com a família? Você fez com a família? Não, 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 não. ... ... ... ... ... ... ... Então, vamos voltar ao longo de algumas passadas. Vamos lá. Vamos lá. Pag-sasalaysay para naman magamit nyo sa inyong pag-aaral at sana naman sa pagsisikap nyo. Patnubayang kayo ng Diyos sa makatapos na lahat. Yan itugunan ninyo sa inyong tinabubasan. Salamat din at naalala kayo mga nakaraan ko na mabigyan ko kayo ng konting tibay ng loob sa inaharap ninyong buhay. Ako muli si Ariel Cortel naguulat sa inyo ng documentary film. Maraming salamat sa inyong lahat at maraming salamat sa panonood. So she said, what's the problem, baby? What's the problem, I don't know, well, maybe I'm in love, love. Think about it every time I think about it, can't stop thinking about it. How much longer will it take to cure this? Just to cure it cause I can't ignore it. If this love, love makes me wanna turn around and face me, but I don't know nothing about love. Oh, come on, come on, turn a little faster.